Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal no LUTESTA. Gente, como eu falei pra vocês, eu tô testando muito produto. Tinha falado pra vocês lá no Instagram que eu comprei diversos produtos pra testar. Sabe aqueles produtos que a gente sempre teve vontade? Será que é bom mesmo? Então eu tô testando vários. Trouxe hoje aqui no canal o condicionador bomba 1 minuto de Nieli Gold, gente. Sério, eu tava muito ansiosa pra testar porque ele é hidratação de chocolate. Hidratação e mais brilho, cabelos com fragrância, quase que não sai, glamurosa. Então eu tava assim, meu Deus, será que realmente é bom? O cheiro é uma delícia, gente. Não é um cheiro enjoativo de chocolate, sabe? É um cheiro gostoso e fica no cabelo. Gente, maravilhoso. Hidratação e mais brilho, cabelos com fragrância, glamurosa, para todos os tipos de cabelo. Então não é só pra cacho, é pra todos os tipos de cabelo. Sem silicone, sem óleo mineral e parafina. Uso diário, extrato de cacau max queratina. Ele vem em 150ml, ele é assim, ó. Uma bisnaguinha. E aqui fala, atrás fala assim, gente. Desenvolvimento para todos os tipos... Desenvolvida para todos os tipos de cabelos. Suação altamente hidratante, combate o ressecamento, proporciona maciez, mais brilho e uma deliciosa fragrância. E vamos lá para o nosso feedback. Esse daqui já é o nosso resultado. Ó, gente, antes, deixa eu mostrar pra vocês. Logo quando eu saí do banheiro, eu gravei o que eu achei, né? Antes dele estar finalizado. Então eu vou passar aqui rapidinho. Gente, tô chocada. Sério. Com esse condicionador bomba. Um minuto. Um minuto para o resultado. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ai, que cheiro maravilhoso, gente, que fica o nosso cabelo. Sério. Olha. Fica um cheiro bem suave, mas você consegue sentir o cheiro, sabe? Do chocolate. Que delícia, gente. O cabelo, sério. Olha só, olha. Olha como ele tá. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele tá com brilho. Como se tivesse feito uma hidratação mesmo no meu cabelo, sabe? Porque ele é hidratação de chocolate. Condicionador bomba de um minuto. Mas, gente, sério. Meu cabelo tá muito macio. Muito, muito. Deixa eu virar pra vocês verem. Olha. Tá muito, muito, muito macio. Parece que eu fiz uma super hidratação nele. O cheiro maravilhoso. Olha o toque. Gente, super indico. Super indico pra vocês. Sério. Super indico. Meu Deus do céu. Ele é muito bom. Olha. Sério, gente. Pra quem tem o cabelo cacheado, crespo, sempre sente o seu cabelo um pouco mais seco, né? Quando ele tá seco já. Assim, ó. Que nem eu acabei de sair do banho, mas eu deixei ele na toalha enquanto tava me trocando. E aí, ó. Olha. Ele já tá quase meio que seco, porém, super hidratado. Tô pegando nele e eu tô sentindo a maciez, sabe? Olha. Nossa. Super indico, gente. Amei. Nossa. Vou finalizar meu cabelo. E aí eu mostro pra vocês e falo mais dele. Sério. Chocado. Então, só aí vocês já sabem o quanto eu amei o produto, não é? Finalizei meu cabelo. Estou com ele todo finalizado. Ó. E eu amei, gente. Super indico pra vocês. Ele dá uma sensação maravilhosa. Realmente, é... Uma hidratação mesmo no cabelo, sabe? Você sente o seu cabelo super macio. O cheiro maravilhoso. Mesmo tendo finalizado meu cabelo já, eu sinto, sabe? O quanto ele tá poderoso, sabe? Assim, mais ou menos. Então, gente. Realmente. E eu não deixei muito tempo, não. Viu? Enquanto eu lavei meu cabelo com shampoo, tudo. Eu peguei. Passei em todo meu cabelo, em todo o comprimento dele. Depois vim, né? Passando pela raiz. Um pouquinho pra ficar macio. Deixei o tempo de eu só tomar meu banho mesmo. Enxaguei ele. E esse é o resultado. Eu tô, assim, muito chocada. Porque eu realmente gostei muito, gente. Ele é muito bom. O preço eu paguei R$14,00. Nessa bisnaguinha de 150ml. Mas confesso que valeu, sim, super a pena. Recomendo não usar todos os dias da semana, sabe? Usa pelo menos uma semana sim, uma semana não. Porque senão eu acho que o cabelo pode ficar muito pesado. Se a gente usar em todas as lavagens. Mas, gente. Que condicionador maravilhoso. Eu já quero testar o shampoo, condicionador. Condicionador normal, né? Máscara de hidratação. Quero testar tudo que tiver dessa linha da Nieli Gold. Porque eu realmente gostei muito. E como eu falei pra vocês, foi R$14,00. Foi muito barato? Não. Não considero barato. Porque é 150ml. Mas pela qualidade, valeu sim a pena, gente. É muito bom. Fica aí a dica pra vocês. Que valeu a pena. Vocês podem comprar porque vocês não vão se arrepender. É aquilo que eu falo também, né? Cada um tem um tipo de cabelo. Cada um gosta de um produto diferente. O mesmo produto que eu posso, pode se dar no meu cabelo. Pode não se dar no seu. Então, assim. É teste. A gente tem que testar. Pra ver realmente que o nosso cabelo vai se adaptar. Mas eu confesso que eu amei. Deixa o cabelo super macio. Não deixa pegajoso. Nada disso. É realmente maravilhoso. Então, fica essa dica. Se você gostou, já curte aqui. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve. Corre lá no Instagram também. Que é arroba lupradocunha. Um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau.